Os torcedores estão chegando animados para o jogo do Bragantino Clube do Pará e Clube do Remo no estádio do Diogão. Muitos vestem as camisetas do time e carregam bandeiras nas mãos. A energia no ar é contagiante. Ansiedade, expectativa pelo início do jogo. O Tom, bastante conhecido em Bragança, o que você espera desse jogo de hoje? Meu amigo, boa tarde para vocês aí da TV, né? Um abraço para vocês todos aí, para os ouvintes e para os que estão olhando, estão assistindo. Meu amigo, eu quero que seja 1 a 0 ou 2 a 1 para o Bragantino. Eu quero que o Bragantino ganhe porque eu tenho fé, eu sou daquele torcedor até no último dia, na última gota que eu acabo de beber água. Então, vou botar o fé no Bragantino e vai ser 1 a 0 ou 2 a 1 para o Bragantino. Vim de casa correndo com a bandeira hoje, que é meu jeito, é meu lema de eu fazer isso. Então, eu vim correndo e vou correr no Diogão. Eu corro, isso é meu lema, é meu jeito. Então, ninguém tira isso de mim. Se, que Deus o livre, que Deus o livre, o Bragantino ser rebaixado, eu só vou entrar nesse Diogão 2026. Depois que ele se preparar para a segundinha 2025, aí 2026 que ele vai jogar, aí eu entro. Se não, eu não entro. Pode ser quem vim, Pai Sandu, Remo, com Caeté, eu vou ficar do lado de fora aqui, Pai Sandu e Caeté, eu estou com a minha camisa do Pai Sandu aqui fora, mas entrar eu não entro. Hoje o Bragantino vai sair com a vitória. Hoje ele vai sair com a vitória, se Deus quiser. Em nome de Jesus, que São Benedito é milagroso. E eles vão botar quente hoje, ou tudo ou nada. Estou aqui com o torcedor do Bragantino, Loro da Zenade. Você acredita na classificação do Tubarão do Caeté para a próxima fase? Rapaz, a gente tem que acreditar, né? Se a gente não acreditasse, a gente não era Bragantino. Então, o nosso objetivo aqui, que nós todo mundo vindo para o campo, é acreditar na vitória do Bragantino, ou pelo menos o empate. E nós somos o Bragantino e nós acreditamos na vitória. Você coloca o para cá, quanto? Amigo, 2x1 para o Bragantino, né cara? Que é o básico que tem que ser. Que ganhe de 1x0, 2x1, mas que não se classifique e não caia. Gileardi cruzou e Edcleb cabeceou e fez o gol. Na partida de futebol, Gileardi realizou um cruzamento certeiro para Edcleb. O jogador Edcleb aproveitou a oportunidade e cabeceou com precisão para marcar o gol. A jogada foi fundamental para a vitória da equipe do Tubarão do Caeté. Bragantino, melhorou bastante no segundo tempo, Bragantino? Melhorou, melhorou. Os dois times estão avançando no ataque, né? Aí, quando o Bragantino avança, o Remo também tem o contra-ataque deles bastante avançado. E o Bragantino melhorou no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito monótono. O primeiro tempo foi um jogo morno, um jogo que deu calo no exótico. Agora, no segundo tempo, não. O negócio está pegando... Se Deus quiser, vamos sair com essa vitória. Vai sair com a vitória, Bragantino? Está 1x0 até o momento. Vai ser mais 2x0. Agora, gol do Gileardi. Vamos lá. Obrigado.